Amiga linda, você tem todo o direito de ficar revoltada. Pode sim pensar tudo o que você quiser dele. Ele é um idiota, um imbecil, um cachorro, um trouxa, um canalha, um louco, um vagabundo, um galinha, um filha da... Eita! Um burro, um fútil, infantil, um moleque, um cara medíocre, um cínico. Você pode chamar ele de tudo o que você quiser. Você tem o direito sim de ficar revoltada. Você tem o direito sim, amiga linda, de achar que aquilo que ele fez com você é uma patifaria. Você tem todo o direito do mundo de reclamar. Você tem todo o direito do mundo de sentir raiva. Aliás, tudo o que eu quero é que você sinta uma imensa raiva dele. Pode sentir, amiga. Pode sentir. Aquilo que ele fez com você foi uma canalice, não foi? Foi coisa de gente que não vale nada. Foi coisa de homem lixo. O que ele fez com você, somente um estrupício faria. Esse cara, ele não vale o chão que você pisa. É verdade. E eu quero que você se permita sentir toda essa raiva, esse ódio dele. Pode sentir. Não há absolutamente nenhum problema nisso. Eu quero que você coloque tudo pra fora. Que você pense o quanto ele é miserável espiritualmente e emocionalmente. Eu quero que você se toque que ele é um covarde. Que esse cara, ele é um bundão. Que ele é um homem bosta. Eita porra. Amiga, infelizmente você dormiu com um merda. Um merda. O cara é um insolente. É um inconsequente. É um bostinha do papai. Não. Ele é um bostinha da mamãe. Vai. Pensa tudo de mal dele. Permita-se sentir todo esse ódio. Eu não quero que você aí pense, tá? Que você tem que ser aquele tipo de mulher que deixa as coisas pra lá. Que supera na classe. Que você é aquele tipo de mulher que não vai se permitir sentir esse tipo de sentimento baixo. De jeito nenhum, amiga linda. Eu quero que você exploda mesmo. Que você xingue-se, revolte, sapateie, chore. Porque é revoltante mesmo. O que ele fez com você, não se faz. E você aí, você não merecia. Mas você não merecia mesmo. Mesmo. Revoltado a ponto de você ter nojo da cara desse imbecil. Repugnante. Vai, amiga. Pensa tudo de ruim dele. Pensa em todos os defeitos dele. Começa a ficar com mais raiva ainda das barbaridades que ele te disse. Da falta de deselegância. Da falta de educação dele. Da falta de respeito dele contigo. Da falta de sinceridade. Pode ficar revoltada com a malandragem dele. Tentando dar nó em você. Fazendo você passar pela louca. É ou não é? Ele? Ha! O santo. Você é perturbada? É ou não é? Eu quero, amiga linda, que você lembre-se agora de tudo aquilo que ele fez pra você. Sinta o ódio dele. A revolta. Eu quero você revoltada. Revoltada. Sabe por quê? Porque somente as pessoas revoltadas e que sentem raiva. Somente elas é que fazem as verdadeiras revoluções na vida delas. Você pode sim ir lá e fazer uma transformação na sua vida. Mas quando você quer fazer uma revolução, a revolução só vem por meio da revolta, da raiva. E é isso que você tem que sentir. Porque eu quero você revolucionada. Eu quero que você pegue toda essa raiva que você está sentindo pra você fazer a grande virada da mesa. Porque quando você chega na raiva, é que as coisas mudam. Porque enquanto você está triste, apática, amargurada, sofrendo, silenciosamente, na calada do seu quarto, chorando, você não está fazendo mudança nenhuma. Que coisa absurda. Você tem que ficar revoltada com tudo que aconteceu e dar o chega, o basta. Gente que fica triste, amargurada, encolhida em si, facilmente, mediante a dor, cede, fica na estagnação ou volta pra mesma situação. E pra mesma situação é algo que eu não quero que você volte. Porque você aí nunca mais na sua vida vai admitir que um Zé Ruela, chinelo como ele, faça com você o que ele fez. E pra nunca mais isso acontecer, somente você fazendo a grande evolução, dando esse baça, fazendo essa virada, dando um chega pra lá. E dizendo, porra, agora as coisas são diferentes. Olha aqui, ó. Acabou o circo. A palhaça aqui não existe mais. Toma, faz-se, besta, não. Você tem que desmontar o picadeiro. E você tem que construir um castelo em cima, bem solidificado com as tuas crenças e com aquilo que você determina. Aqui, filha da... Eita! De novo, não. É exatamente isso que você vai fazer. Você vai criar esse sistema solidificado em cima de um sentimento que não é ruim e que não é negativo. Porque a raiva pode ser a coisa mais maravilhosa que você sentiu nessa relação. Amiga, eu fiz grandes viradas na minha vida. Grandes viradas baseadas na raiva. Aliás, o que que acontece? Você sofre impacto. Você murcha por dentro. Você fica muito triste. E chega um momento em que você não aguenta mais aquela tristeza. Que você se revolta por estar passando por aquela situação emocional por causa de um infeliz. E aí o que você faz? Eu conheço mulheres incríveis que melhoraram de emprego, que foram para outros países batalhar, que encontraram relacionamentos melhores, que simplesmente disseram nunca mais, que se envolveram com as pessoas certas justamente porque sofreram a dor da revolta. Não é a dor de um relacionamento que não deu certo, nem de um coração partido. É a dor da revolta. Porque a dor da revolta, ela vai te esmagando, amiga. Ela vai te esmagando. Mas você precisa sentir ela. Porque a dor da revolta faz com que você nunca mais permita determinadas situações na sua vida. Você vai ser uma mulher rainha. Você será uma mulher forte. Você será uma mulher foda. Quando você impor limites. Quando você impor o chega pra lá, aqui não, essa situação na minha vida nunca mais. Ou então você na minha vida nunca mais. Você tem que ser essa mulher. Porque quando você é essa mulher, amiga linda, a revoltada. Aí, amiga linda, você para de encontrar homens que tiram farinha com a sua cara. Por que ela não é? Quanto homem já não fez você de imbecil e de idiota? Você merece? Não merece. E você não vai mais viver isso. Por quê? Porque agora, amiga linda, você é a revoltada da vida. E para você fazer essa real transformação na sua vida, tá? Para você usar essa raiva que você sente com a vontade de você vencer e ficar muito melhor do que você já era antes de conhecer o idiota. Sabe o que você vai fazer? Você vai ser minha aluna. Você vai clicar no link ou no botão que existe aqui próximo a esse vídeo. Para eu te ajudar a você passar por essa situação, amiga linda, de revolta aí. Com toda a majestade. Fazendo, lindona, com que você tenha os resultados mais potencializados possíveis. Amiga, eu já tive mais de 15 mil alunas que transformaram a sua vida através do meu curso 100% online Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida. Que é uma verdadeira revolução. Não só mental, não só física, mas comportamental. Ele não vai te reconhecer. As pessoas à sua volta não vão mais te reconhecer. Os seus familiares vão dizer o que aconteceu com ela. Porque você, lindona, mais do que ressurgir das cinzas, você vai se reconstruir em uma fortaleza tão gigantesca que vai ser a primeira vez na vida que você vai dizer para você. Eu sou invencível. Eu sou o poder. Linda, faz o seguinte, confia em mim. Clica no link ou no botão que existe aqui próximo a esse vídeo, tá? Você vai passar durante esses 30 dias assistindo um vídeo meu por dia. E esse vídeo, amiga linda, vai entrar na sua mente de uma forma tão poderosa, mas tão poderosa, que você nunca mais vai ser a mesma. Você acha, amiga linda, que eu sou essa mulher forte aqui que falo contigo desde quando? Desde que eu nasci? Claro que não. Porque quando eu nasci eu era uma banana que só chorava, amiga linda. Eu fui uma mulher que sofria até meus 24, 25, 26 anos. Depois que eu comecei a dar o chega pra lá, é que eu comecei o meu processo de transformação. É que eu fui passar, amiga linda, por terapeutas, fui passar por situações na minha vida de transformação interna. E eu peguei tudo aquilo que eu usei em mim e que eu aprendi com outras pessoas, experts em técnicas, que eu apliquei na minha vida e que deu certo pra mim. E eu coloquei nesse curso tudo aquilo que eu fiz e que você pode fazer por você também. Por isso que esse meu curso é tão falado e que minhas redes sociais estão cheias de milhares de depoimentos de mulheres que venceram. Que dizem, a minha autoestima melhorou, eu passei a ser uma mulher que tem personalidade, hoje em dia eu sou poderosa e respeitada e eu sou amada de verdade por um homem que vale a pena. Amiga, não existe do porquê você aí ficar sofrendo, chorando, estando entregue às traças por um cara que só te pisa. Cada vez que você chora e você sofre por ele, mais ele te humilha. Porque esse tipo de homem é o tipo de homem que adora quando tem uma mulher sofrendo por ele, porque ele se sente mais feliz, ele se sente amado, ele sente que você gosta dele, que você está sofrendo por ele, então ele vai e te humilha um pouco mais e ao mesmo tempo que ele se sente muito bem, ele também te despreza. Porque esse tipo de homem acaba desprezando mulheres sentimentais, entendeu por quê? Porque ele é fraco, babaco, idiota, imbecil, ele é assim. E você vai ficar revoltado e vai dizer pra ti mesma que você nunca mais vai sofrer por causa de um verme desse. Então amiga, faz isso ó, clica no link ou no botão que eu assisti aqui próximo a esse vídeo, tá? Você vai ter acesso aos 30 dias pra transformar a sua vida, você também vai ter acesso diretamente a mim pra gente conversar durante esses 30 dias, lindona. 30 dias eu e você trocando ideia até 3 vezes por dia. Eu quero que você me conte detalhadamente a sua história, o que te aconteceu detalhadamente, porque eu quero ajudar você a entender quem ele é, o que ele fez com você. Quero te ajudar a você sentir sim essa revolta da virada pra você ficar bem indignada e nunca mais querer um passo palho desses. E eu quero te ajudar, amiga linda, a você se reconstruir numa mulher verdadeiramente forte. E tem mais, além desse curso, você ainda recebe outros 3 cursos que vão te dar muito apoio pra você aí aumentar a sua autoestima, que é o curso Pompoarismo das Poderosas, Striptease para Iniciantes e Emagrecimento Emocional. E esses 3 bônus você não precisa pagar absolutamente nada. Ou seja, na verdade, são 4 cursos pelo preço de 1, mais 30 dias pra você estar falando diretamente comigo. E amiga, tudo isso parcelado em 12 vezes. E a parcela é menor do que 60 reais, amiga linda. É menor do que o preço de uma escova de cabelo. Amiga, o que você tá esperando? Clica no link ou no botão e você aí não tem absolutamente nada a perder. Sabe por quê? Porque se dentro dos 30 dias, presta atenção, se dentro dos 30 dias eu não te ajudar a fazer a verdadeira revolução na sua vida, eu devolvo o seu dinheiro sem burocracia e sem perguntas. Ou seja, é absolutamente somente pra você ganhar. Somente pra você ganhar. Então faça isso. Clica no link ou no botão e vem, amiga linda, porque eu quero você bem revoltada. Eu vou te ajudar a você sair dessa dando a volta por cima, estando por cima da carne seca e lindona fazendo esse idiota se arrepender da grande mulher que você é.